Dançaço, desânimo, logo após uma vitória A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal A dor de uma perda ou a dor da traição Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão Se você está assim, preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não baixe, aguarde, nunca pare